Só pra você ver como esse mundo é injusto Aí o radialista bom da peste daquele lá da Paraíba morre E fica uma merda, vivo, igual você, seu animal, desgraçado Ah, o vagabundo, ah, você me respeita, viu seu lixo Tem esse cara de estravata aí, viu cara, não liga não